Aê, família, ei, ó, ó, forjados pelo Estado, onde já se viu, liberdade é a vabraga, liberdade é o fio, perfeito, perfeito, bonito, gostei. Forjado pelo Estado, onde já se viu, liberdade é a vabraga, liberdade é o fio, perfeito, 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 per Na verdade o seu papo hoje não será abraçado Na verdade na rima você é um fracassado O seu tipo de humor é passado e não é engraçado Por isso que eu te bato, você acha que faz alguém sorrir Na verdade não pode fazer ninguém se divertir Quando você fizer uma rima só, abaixa o clima Essa merda nunca vai sobressair É, não vai sobressair, vou até o fim É, é tipo não, eu vou rimando assim É que eu sou humorista, eu sou bom, você é ruim A diferença eu sou Fábio Pochá e você é Léo Lins Ae, a rima fastline já funciona Sabe na batalha aqui que soluciona Você quer falar da forma que eu rimo no esquema É tipo head, não é solução, então faz parte do problema Vai se perrar, pode pá que eu vou te escrachar Eu vou te explicar o porquê O problema não é eu na solução, eu sou o problema pra você É, não é problema pra mim, eu vou somando Mas você não ajuda em nada se só fica reclamando Reclama, Deus tá te zoando Então você sabe na rima não tá somando Posso reclamar e você passou do ponto Eu reclamo porque a solução é o mesmo que eu encontro Coisa sofrida Eu reclamo e tome conta da sua vida É, encontrou a solução, encontrou a solução Leal, rap e relíquia, eu sou o X da questão A diferença é essa A rima aqui vai pra estábula Pode calcular, ganhar parábola É X da questão, eu vou desenvolver Então agora, Leal, você tá marcado pra morrer Eu digo, seu otário Pode pá que meu rap que é mais do otário Lógico, olha só, então sabe se fudeu Eu sou marcado pra morrer Assumir o trono, o rei morreu A diferença é na punchline Por isso que você não pegou a rima dessa vibe Barulho aí, família Vamos agir a votação Quem achou melhor As rimas de Chup, faça barulho Leal Repetindo e confirmando, olha a conversa Chup Leal Leal, segunda plateia Jurados Três, dois, um É isso, Leal Vamos aí, rapidinho Calma aí Ó, a batalha Calma aí, rapidinho A batalha tá rolando aqui Vários burburinhos Pô, pelo amor de Deus, família Quer começar? Vai lá pra longe Sai de perto aqui É pra concentrar na batalha Já é, minha família? Dá um recado aqui também, Daíra Aê, a família que tá aí atrás Que não tá prestando atenção Quando eu começo a xingar Aí o Daíra é ignorante, né? Tô na moral Ajuda Que eu ajudo vocês, porra Agora bota o beat aí Grava essa perda Vai, grita aí Mas se você gravar a calha Você vai se enxergar Bota a porra da macho Aí Olha Morre, laranja Governo do Sucutang O que vocês querem ver? Sai de! Morre, laranja Governo do Sucutang O que vocês querem ver? Sai de! Roo, 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 roo É, 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 é É, 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 é Olha só, então, sabe, tá legal Falou de solução e problema Esse é o essencial De x da questão Mas sabe, não tá normal É igual a miopia Questão de segundo grau A equação pode equacionar o problema Mas sabe que você não resolve esse esquema Não resolve o esquema no improvisado Batalha de MC a cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado animal Você veio rimando falando de segundo grau Segundo grau é um esculacho Segundo grau é um ensino médio Onde a qualidade do ensino tá baixo Por isso que eu faço o freestyle Você vai retroceder Você é um merda Sua mente aqui tá lerda Cada palavra sua que vai te corromper Lógico que tá uma merda Eu vou te falar É porque ler Brascubas Pra ninguém se interessar A diferença é essa Olha a queda Brascubas pra jovem é uma merda Pra jovem é uma merda Tá tranquilo No improvisado Ensina igual a sua rima É retrógrado Foi engraçado Tá uns 20 anos passados É engraçado eu vou falando Sabe na batalha agora eu vou raciocinando Porque a rima é sem atraso Nunca foi engraçado O engraçado de educação é o descaso É o descaso Tá tranquilo Eu brincava quando era pequeno de Tazo É o descaso e sua mente chora O descaso é quando a sua palavra com rima não colabora É você brincar de Tazo pra sofrir Você pode até brincar de Tazo Mas nunca virou MC Ae Você pode virar Tazo aqui no sarrafo Mas sabe que você só bate bafo Tá tranquilo Sem paulo Eu não virei MC Eu tô aqui Meu talento só aflorou Eu sou sereno Aflorou agora MC Eu já sou desde pequeno E ae Quem achou melhor A Giva de Liel Passar barulho Janto Segura a plateia Tiago Ei Tira Três Dois Param aí pai por favor Levanta a mão família Levanta a mão família Levanta o pé Levanta o pé Não posso Hoje ele tá ferrado Caralho Levanta a mão família Levanta a mão Ó Tem blusa do policia Eu não me dei hein Tem blusa do policia Chama bem bem Chama o Magneto Pra cima Magneto Quero comprar a blusa Do policia Se tu ama essa cultura E não gostar da minha atura Grita hippie Rope 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 Se tu ama essa cultura E não apoia a ditadura Grita hippie Rope 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 Cê pode far Vou te matar O seu pistola é chato E hoje ninguém vai abraçar Enquanto eu tô rimando Por favor olha pra mim Você ficar com você Não é um bagulho ruim Eu vou te falar Você não muda esse jeito Entra ano Sai ano E você só exala desrespeito Não exala o desrespeito Olha só meu mano Cê sabe que esse é o R.A.P Eu tô cansado de ver Esse rato no embalo Que tem o senso de justiça Preso no gargalo Olha a diferença Entre eu e você Eu só perguntei Se era oito pra rimar A diferença é que Cê não sabe interpretar Cê nem viu o que eu falei E já quer me julgar Mas você tá estressado Precisa de divertir Tá preso no gargalo Então exerça seu direito De cuspido Engasca se quiser Você que não abusa Da papé Aí não é moral Não colabora Mas quando você balança Seu ego É sua essência que estoura A gente não é um ego Então você perdeu Sabe na batalha com Eliseu Você não teve inteligência Misturando e equiparando O meu ego com essência Dá um burro Rima mal e ainda é burro Não, não é com essência É que sua rima não é braba É a gás refrigerante Que rapidinho acaba É o que eu tô comparando Eu não sou burro Eu que tô não tá raciocinando Porque você é um animal Fica com gás Toma um suco E eu sou todo natural É isso aí É a fruta que vai me alimentar E me divertir É, você é todo natural Nessa virtude Mas é natural Igual meu vale Só fica bom na altitude Beleza E aí família Atenção geral Quem achou melhor As rimas de Champ Passa barulho Leal Repetindo e confirmando Leal Leal segunda plateia Jurados 3, 2, 1 Leal para a próxima fase É isso то Verso Real Leal Remata 7 10 10 21 Obrigado.